O projeto aprovado pela maioria aqui na Assembleia Legislativa já foi sancionado pelo Poder Executivo. É a garantia de que os recursos que haviam sido reservados no orçamento do Estado serão repassados para os municípios, mesmo durante o período eleitoral, quando a legislação é bastante restritiva. A legislação eleitoral, ela impede que transferências de recursos do Estado somente poderão ser repassados até o dia 6 de julho. Com a antecipação desses 20%, nós vamos permitir que os convênios que estavam paralisados possam andar e serem executados no curso do período eleitoral. O que significa dizer que nós temos em torno de mil convênios. Mil convênios são valores na casa de quase 500 milhões de reais que vão aquecer a economia do Estado num momento difícil da nossa economia, vão gerar emprego, são obras que estarão andando durante todo esse período. Portanto, é uma conquista extraordinária. Nós apresentamos isso exatamente pensando nesse momento terrível de crise que está vivendo o Brasil e o nosso Estado. A medida tomada pela Assembleia Legislativa não deixará os prefeitos de mãos atadas durante o período eleitoral. Agora com essa lei nós criamos essas condições legais para que eles possam, enfim, executar as obras, o que é uma grande conquista para todos. Mais uma vez repito, nós vamos injetar recurso na economia do Estado. Isso movimenta empresários, movimenta o setor do agronegócio, as atividades da área comercial e também gera emprego e obras que vão acontecer em todo o interior do Paraná. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, que assinou a autoria do projeto junto com o deputado Ademar Traiano, explicou como a lei irá ajudar na prática os municípios. A importância disso aqui é porque o convênio assinado vai ser depositado, da subconta onde já está empenhado o convênio, vai ser depositado na conta específica do município, da conta do convênio, até 20% no caso de obras e até 100% no caso de bens. Por exemplo, o município que recebeu uma pá carregadeira, que custa em torno de R$ 400 mil, vai receber os R$ 400 mil na conta. Aí ele vai poder licitar a obra, licitar a obra ou licitar o bem, o dinheiro já está assegurado. No caso específico das obras, os 20% garante que não vai precisar ter a medição até o início do processo eleitoral. O prefeito poderá estar fazendo os procedimentos legais durante o processo eleitoral, normalmente, ou seja, você numa época de crise, de desemprego, que não precisamos ter atividade econômica e melhoria da qualidade de vida do povo, deixar sem fazer essas obras seria um grande prejuízo para os municípios paranaenses. Então, a grande vantagem foi justamente aprovar essa lei, o governo sanciona, tem um instrumento moderno. A União já faz dessa forma, faz através da Caixa Econômica Federal, o governo de São Paulo também procede dessa forma e, ao mesmo tempo, teve que ter uma vontade política importante, no caso da governadora, para poder sancionar a lei que aqui nós aprovamos e destacar aqui, claro, a liderança nesse processo do presidente Traiano, que como presidente da casa, sempre tem uma articulação importante e nós conseguimos, enfim, aprovar essa lei e para nós, que somos municipalistas, que representamos muitos prefeitos aqui na Assembleia, junto ao governo, para nós é muito importante, mas essa lei, ela beneficia os 399 municípios do Paraná. O povo do Paraná que está ganhando com a sanção dessa lei, que nós tivemos a honra, eu, presidente Traiano, de poder apresentar aqui na Assembleia Legislativa.